Alô galera de Campo Grande, quem fala é o Munhoz E aqui é o Mariano Galera, nós estamos aqui pra agradecer a todos os vereadores A toda a galera aí da influência política Que tá ajudando o Munhoz Mariano pra acontecer esse grande show em Campo Grande E a gente fica feliz com esse carinho, né parceiro? É isso aí, não só os vereadores, mas toda a população, os artistas Toda essa galera que tá mobilizando, gente Obrigado de coração, a gente precisa muito desse apoio aí, viu? Orgulho de ser suma tubrossense, esse show vai acontecer Um beijo galera, valeu, tamo junto